E aí, brother! Olha a barriga tá aí, as colosseiras, as colosseiras, as colosseiras, as colosseiras, as colosseiras, o meu brother! Vamos lá, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, chuta aí, mano! Um abraço! Um abraço aí, mano! Olha que sapato aqui dos homens! Aqui, ó! Aqui assim, ó! Isso aqui é do meu amigão aqui, ó! Pega, pega aí! Pega aí! Pega lá, o relógio lá! Pega o outro lado, meu amigo! Pega aí! 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 Obrigado.